E aí meus camaradas, beleza? Pra aqueles que não me conhecem, eu sou o Marcel Achimato, começando mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, hoje a gente tá indo lá pra um outlet, eu vou levar meus filhos, vamos comprar umas roupas. E é isso aí, aquele que não são inscritos no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa aquele joinha aí também. Não se esqueçam de compartilhar pra outras pessoas, pro tio, vó, pra compartilhar com a gente, pra gente seguir essa aventura que tem aqui pelo Japão. Espero que vocês gostem, a gente vai lá agora na outlet, tô esperando meus filhos já aqui embaixo na casa deles. E daqui partir pra outlet, uns 120km até lá, beleza? Então vamos com a gente, vou levar vocês junto comigo, vamos conhecer essa loja aí, Que é um muro bem grandão, que é várias lojas, tem a Nike, a Adidas, nossa, tem várias lojas. E a gente vai mostrar pra vocês como é que é a loja no Japão, beleza? Vão com a gente? Vão lá. Agora estamos indo já, já peguei a Yuna, a Mil, até o Yuma tá indo. Né, Yuma? Vamos embora então lá, partiu. Ih, eu tô canando. Estamos já quase duas horas na rua, trânsito do caramba, aqui a Yuna tá até triste já, a Mil, Yuma aqui, ó a Yuma. E vamos embora. Então, editor, solta aquele videoclímetro pra lá, pra chegar lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tá aqui Camil, Camil aqui, a Yuna. E uma ali atrás. Então vamos lá pra Outlet. Chegando lá a gente volta. Aí chegamos, pra onde de frente tem a Atome, aí a Prada. Aí tá os três. O Capiludão, a Magrela e a Mordinha. Vamos embora lá. E aí a gente tá aqui no Outlet, tem um drama aqui, ó. A gente já foi na Adidas, na Six, na Nike. E aí a Adidas, velho. Entramos já. Comprando só coisa pras crianças mesmo, pra mim não. Então, é mais pra eles. Vamos subir lá pra cima, lá, vamos? Socorro, já, terminou. Tá entrando na loja, na loja não pode ser gravada, proibida. Então vamos embora lá, então. Entrou. Então a gente tá indo lá pra cima, lá. Então aqui, ó, tá as crianças aqui, a Miu e a Yuna. Yuma lá atrászão. E a gente tá aqui na Outlet aqui, rapaziada. Então, vamos andar. Dentro das lojas hoje não pode ser gravada, rapaziada. Porque é proibido de gravar aqui. E aqui é a sessão de comida. Vamos. Toma aí, ó. Vamos andar um pouquinho mais aqui, daqui a pouco a gente volta. A gente vai pra casa daqui a pouco, porque é longe. Bora lá. Pra vocês verem, aqui é a Outlet. Tá na Outlet em Gotemba. Aqui, tô com meus três filhos. A escadinha, ó. Yuma, Yuna e Miu. Aí a gente tá dando uma andada aqui pra... Ver se encontra alguma coisa pra Miu. O que ela tá querendo. Tá logo aí, esse cara. Vamos lá, então. E as lojas. Bonita aqui a loja. Bem bonito mesmo, mas assim... Dentro das lojas tá proibido de gravar. Não sei porquê. Antes a gente gravava, né? Podia gravar. Agora não sei se... Não sei se é por causa do corona, esses bagulho que tá tendo. Não tem. Vamos lá, então. Estamos procurando roupa pra Miu. Né, Miu? Mas tá difícil, hein? A Yuna aí. Gente, ó. Estamos aqui na Outlet em Gotemba. Quem não conhece? Outlet em Gotemba. A Adidas e a Nike tá... A Adidas tá com 20%. Não, 50... Não. 50? Não. É 50%. E a Adidas tá com... 50 mais 20. Então... Vambora. Ali. Ah, não. Só entra. Vambora, cara. Tá entrando a Kaube Klein. Aqui também não pode gravar. Já voltamos. Nesse... Nesse... Nesse shopping aqui tem uma ponte, ó. Olha a altura dessa ponte. Olha o tapacarão. Ele é meio do mato. Olha o outlet. Né, Yuna? E hoje, galera, tá muito quente. Muito quente mesmo. Muito calor. E hoje pra vocês... Vocês verem, hoje já tá fazendo uns 30 e poucos graus. Uns 35. Muito quente, rapaz. Tá bom pra ir pra praia. O olho nem consegue ficar aberto direito. E... Isso aí. A gente vai... Procurar as roupas pra Mil e Yuna. E partir pra casa. Porque... Esse calor eu não aguento, não. Nossa. Comprou um sorvete aqui. Um minuto, derrete tudo. Vamos lá, então. Então, indo embora já. Pra casa agora. Descansar. Isso aí, rapaziada. Aquele que gostaram desse vídeo. Deu pra mostrar lá dentro. Tá tudo queimado. Dá nem pra olhar pro sol que tá... Quente pra caramba. Aqueles que... Que... Gostaram do vídeo. Deixa um joinha pra nós aí. Pra fortalecer o canal. Isso aí, rapaziada. Forte abraço pra todo mundo aí. Que o senhor lá de cima proteja cada um de vocês do outro ladinho da telinha. Fique com Deus. Fui. Tchau, tchau. 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 Ah, ah, ah